Olá, tudo bem? Que tal plantar acerola em casa? No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho a respeito dessa frutífera e também vou te dar diversas dicas para que a sua colheita seja surpreendente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Mário Matias e este daqui é o canal Minuto Horta. Antes de sair plantando acerola aí na sua casa, você vai precisar saber algumas informações básicas a respeito dessa frutinha para que o seu cultivo seja um sucesso. A acerola não é uma fruta originária do Brasil, mas se adaptou muito bem ao nosso clima tropical. Porém, ela também pode ser plantada em um clima subtropical, com temperaturas que variam de 15 graus Celsius a 35 graus Celsius. Temperaturas abaixo de 15 graus Celsius não são legais, porque essa planta deixa de produzir seus frutos com temperaturas mais amenas. Outra informação muito importante é em relação à altitude. Não dá para plantar a acerola em altitudes muito elevadas, porque essa é uma frutífera que pode ser cultivada do nível do mar a 800 metros de altitude. Então, se você mora numa região que, por exemplo, tem 1.200 metros de altitude, infelizmente, essa planta não será tão produtiva. Não precisamos de duas aceroleiras para que a frutificação ocorra. Um pezinho de acerola já é o suficiente para obter uma colheita surpreendente. Mas é óbvio que se você tiver duas aceroleiras no seu quintal, os frutos ficam maiores, porque ocorre a troca de pólen, a polinização cruzada, e isso faz com que os frutos sejam maiores. Você também depende da polinização realizada pelos insetos polinizadores. E a aceroleira tem a sua abelha específica, que é do gênero cêntris. Elas são abelhinhas que se atraem por essa florzinha, porque essa florzinha tem uma glândula que produz um óleo. E esse óleo ajuda na impermeabilização do ninho dessa abelhinha. E por isso ela vem visitar a aceroleira e acaba polinizando as flores dessa planta. Mas se você mora em uma grande metrópole, a presença das abelhas é um pouco mais difícil, porque elas não conseguem sobreviver na poluição. E aí você precisa realizar a polinização cruzada nessa planta através de um pincel. Pega um pincelzinho de pelo, passe esse pincel seco de flor em flor, e assim você vai realizando a polinização manual dessas flores. Com certeza, se você fizer isso, a sua colheita será mais satisfatória. A aceroleira é um arbusto e quando cultivado diretamente no solo, pode atingir facilmente 4 metros de altura. E a sua copa pode atingir até 3 metros de diâmetro. E por isso, as podas anuais são fundamentais para manter a planta no tamanho desejado. Mas quando cultivamos uma aceroleira no vaso, essa frutífera fica com um porte menor. A propagação da acerola pode ser realizada de forma sexuada, que é quando coletamos a semente do próprio fruto e semeamos. Este não é o método de plantio mais indicado, porque a acerola por sementes pode demorar cerca de 2 a 4 anos para frutificar pela primeira vez. Mas existem outros métodos que são assexuados, onde utilizamos partes vegetativas da planta e também técnicas conhecidas como estaquia, alporquia ou enxertia, para obter uma nova muda de acerola. Mas você também pode encontrar uma muda, como essa que eu tenho aqui em casa, em floras, floriculturas, gardens ou até mesmo pela internet. Existem diversas variedades de acerola, que podem variar no tamanho, algumas são mais graúdas, outras são menores, podem variar na coloração, quando maduras, elas podem estar mais avermelhadas, mais arrocheadas ou mais alaranjadas. Mas também podem se distinguir através do sabor. Algumas acerolas são mais adocicadas e outras são mais ácidas, mais azedas. Então hoje eu vou mostrar como é realizado o cultivo da acerola gigante. É uma variedade de acerola muito graúda e também um pouco mais adocicada. Como eu não tenho essa variedade no quintal da minha casa, eu vou plantá-la em um vaso, porque eu já tenho duas aceroleiras cultivadas diretamente no solo. E eu quero mostrar para vocês que também é possível cultivar acerola em um vaso. E para este cultivo, vou utilizar um vaso com 25 litros. No fundo deste vaso é preciso ter furos para a água escoar e também uma camada de drenagem. Para fazer a camada de drenagem é muito simples. Basta colocar no fundo do vaso um pouco da argila expandida. E por cima da argila expandida, coloque um pedaço da manta de bidim ou manta têxtil, como também é conhecida. Feito a camada de drenagem, agora eu preciso fazer o preparo do solo. E para este plantio, vou utilizar um substrato para vasos e floreiras, porque ele é rico em matéria orgânica e já contém terra vegetal adubada. Eu também utilizo as cascas de pinos com pedacinhos de carvão vegetal, para fornecer ainda mais matéria orgânica para este vaso. A casca de arroz carbonizada é um substrato rico em silício. O silício é uma substância que ajuda a proteger nossas plantas do ataque de insetos ou doenças. E o esterco curtido de galinha vai fornecer nitrogênio para essa frutífera. E também vai deixar o solo úmido por mais tempo. Para cada seis partes do substrato para vasos e floreiras, vou misturar uma parte de cascas de pinos, duas partes de cascas de arroz carbonizadas, e uma parte de esterco curtido de galinha. Eu vou fazer este preparo, essa mistura, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o restante do processo. Pronto, feito o preparo do solo, olha só como ele está rico em matéria orgânica, o que é ideal para o cultivo de acerola. Perceba também que eu coloquei o substrato preparado até a metade do vaso, justamente para facilitar o meu trabalho. Antes de transplantar essa muda de acerola, vou apertar o torrão dela para deixá-la com as raízes mais soltas. E assim, evitamos o enovelamento das raízes. Quando as raízes ficam emboladas, atrapalha, e muito, o bom desenvolvimento da planta no vaso. Feito isso, agora é só preencher o vaso com o restante do substrato preparado. Mas tome cuidado e enterre sua muda no mesmo nível que ela estava no torrão. Não vai enterrar a mais, porque pode apodrecer o colo da aceroleira. E se a podridão atacar a base da aceroleira, com certeza, ela vai secar e morrer. Perceba que na base dessa muda de acerola, possuem alguns ramos e folhas. Quando retiramos esses ramos e folhas da parte inferior, estimulamos o crescimento da planta. Esse tipo de técnica é conhecida como poda de levantamento de copa. Essa poda deve ser realizada a partir do primeiro ano do cultivo de acerola, justamente para que essa frutífera tenha uma copa bem formada. E, consequentemente, será mais produtiva, saudável e com menos chances de ser atacada por algum inseto ou doença. Eu também indico que você faça uma cobertura morta no vaso. Se você não sabe, a cobertura morta mantém o nitrogênio presente no substrato do vaso por mais tempo nele. Ela também deixa o solo úmido por mais tempo e evita que fiquem nascendo no vaso as plantas espontâneas ou ervas daninhas, como popularmente são conhecidas. Depois, basta regar com bastante água até que todo o substrato do vaso esteja molhado. Por ser um cultivo no vaso, precisamos regar a aceroleira diariamente, mantendo o solo dela sempre úmido, principalmente durante a floração e a frutificação. Em seguida, já vou aproveitar para trocar o tutoramento dessa muda de acerola por outro tutoramento que será mais resistente. Afinal de contas, essa planta ainda vai crescer muito. O tutoramento é fundamental para evitar o tombamento da planta com as fortes ventanias ou até mesmo com o peso dos frutos. Sem contar que este manejo também vai deixar a planta mais bem formada, mais ereta, evitando que o caule central da aceroleira fique torto ou mal formado. E só para você ter uma ideia, a aceroleira vai ficar assim, sem nenhum ramo ou folha na parte de baixo e muito bem amarrada na parte superior, para auxiliá-la no seu bom desenvolvimento. Agora, eu preciso colocar este vaso de acerola em um local que bata no mínimo 4 horas de sol por dia. Aqui em casa, eu tenho um quintal extremamente ensolarado. Então, eu vou colocar este vaso de acerola no local mais ensolarado do meu quintal. Quanto mais sol a aceroleira pegar, mais produtiva ela será. E com certeza, eu vou esperar um tempinho para mostrar o resultado deste cultivo para vocês. Após um ano, este é o resultado do cultivo de acerola gigante em um vaso de 25 litros. Essa planta se desenvolveu muito bem, como vocês podem ver, e já começou a produzir algumas acerolas. O consumo dessa frutinha, se você não sabe, melhora o nosso sistema imunológico, ajuda na saúde dos músculos e também na desintoxicação do organismo. Sem contar que ela contém 100 vezes mais vitamina C do que uma laranja ou um limão. E por todos esses benefícios, vale muito a pena ter um pezinho de acerola cultivada em um vaso. Agora, vou pegar uma acerola que eu tenho cultivada diretamente no solo, para fazer a comparação de tamanho com a tal da acerola gigante. E vamos ver se realmente ela é maior que esta daqui. Olha só pessoal, como vocês podem ver, a acerola gigante é o dobro do tamanho da outra acerola. E o sabor dessa variedade de acerola gigante é menos ácida e levemente adocicada. Lembram que eu potei a parte de baixo dessa aceroleira? E só para você ter uma ideia, olha só como o caule central dessa planta engrossou e ela também ganhou mais altura. Caso surjam novos brotos na parte de baixo, como esse daqui por exemplo, precisamos retirá-lo para concentrar a seiva da planta para a parte superior dela. Após a colheita desses frutos, eu vou transplantar essa aceroleira para um vaso maior, com 40 litros. E assim, essa frutífera pode continuar tendo o seu bom desenvolvimento. A aceroleira, assim como qualquer outra frutífera, pode sim ser atacada por doenças ou insetos. E a principal doença fúngica que ataca o cultivo de acerola é a antraquinose, que causa essas manchas pretas e arredondadas nos frutos, impedindo a comercialização dos mesmos. Para evitar o ataque da antraquinose, precisamos realizar podas anuais na aceroleira para deixá-la mais arejada e assim menos propícia ao ataque de fungos. Mas você também pode aplicar um fungicida selo verde, permitido na agricultura orgânica. Basta consultar um agrônomo da sua região. Os principais insetos que atacam a acerola são os pulgões, a coxonilha, os ácaros, tripes, besouros, percevejos e a lagarta de fogo ou taturana cachorrinho. Essa lagarta possui um veneno extremamente poderoso, então eu indico que você realize a colheita das suas acerolas ou o manejo da sua planta utilizando luvas e blusa de manga comprida para evitar acidentes. Para acabar com a presença desses insetos, basta aplicar o óleo de andiroba ou o óleo de nin, de sete em sete dias para combater e uma vez por mês para prevenir. Faça essas aplicações sempre nos horários mais frescos do dia, ou bem no início da manhã ou no final da tarde. As adubações podem ser realizadas mensalmente e você pode utilizar o húmus de minhoca, a torta de algodão, o bocache e a farinha de osso para nutrir a sua aceroleira de forma orgânica. Mas você também pode utilizar fertilizantes químicos, como o NPK 414-8 ou até mesmo um Forte Frutas, que contém macro e micronutrientes. Bom, é isso aí, eu espero que este conteúdo tenha enriquecido ainda mais o seu conhecimento sobre o cultivo de acerola. Se você achou que este vídeo lhe ajudou, não esqueça de ajudar o canal Minuto Horta, deixando aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Aproveita e deixe o seu comentário, fala para mim de que cidade você está assistindo este vídeo, mas depois não esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos, para que eles também saibam como cultivar acerola em casa. Se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí, e depois clica no sininho e aperte todas, para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos de sugestões, caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês, porque plantar é o futuro, e até o próximo vídeo.